Um dos meus principais passatempos é, sem dúvida, acompanhar todos os filmes e séries possíveis que cabem na agenda e além do trabalho como arquiteto. Eu sou o Fernando Forte, sou arquiteto e um dos sócios do FGMF. Nosso escritório surgiu na virada do século, né? De 99 para 2000, o Lourenço Gimenez, o Rodrigo Marquandos Ferraz e eu resolvemos nos juntar ainda no quarto ano da faculdade. Teve a sorte de pegar alguns projetos maiores logo no começo da carreira, assim, ainda bem saindo da faculdade e conquistar alguns prêmios, publicações e tal e o escritório começou a crescer. Nossa proposta sempre é de fazer uma arquitetura contemporânea, mas muito ligada ao homem, à natureza. Eu já morava nesse apartamento há 10 anos. É um apartamento muito antigo, da década de 40 e daí resolvi reformar. Ele tinha três quartos, os banheiros todos, azul calcinha, amarelo, que também era bem retrô. Bom, e a proposta dessa reforma foi fazer uma intervenção, assim, meio que de remoção mais. Então, eu tirei paredes, juntei, abri os dois quartos que tinham, corredor, todos para a sala, ficar com uma salona grande. Minha intenção com isso não era nem só o espaço grandão, mas entrar mais luz por janelas diferentes, ventilar, deixar ele mais fresco, mais agradável. Trabalhei sempre com tons de branco, então, muita textura, remoção de revestimento, deixar o tijolinho aparente. Depois de trabalhar muito com móveis assinados de design, uma peça minha ou outra, de colegas, como o Marcos Ferreira, coisas desenhadas pelo meu escritório, quis fazer o mínimo de compartimentação possível. É muito prazeroso projetar para si mesmo, mas é difícil, né? Nós somos, talvez, os piores clientes. O que eu gosto desse apartamento é, realmente, essa relação com o bairro muito próxima, né? Bem ao inverso daquela torre, 25º andar, você vê tudo de cima, esse prédio não tem garagem, então eu paro o carro sempre na rua, o que envolve andar, com esse pessoal da banca, do bar, da farmácia. É uma vidinha de interior, né? Eu gosto dessa coisa de ter uma vidinha de interior no meio de uma cidade tão agitada como São Paulo. Se eu tivesse que escolher alguma peça desse apartamento aqui, eu acho que seria a estante. Essa estante metálica que eu desenhei, redesenhei, desenhei de novo. Ela é uma coisa muito simples, de metal, tracionada e tal, muito leve. Mas era um elemento chave desse apartamento para manter a transparência, a luminosidade que eu queria, mas para colocar televisão, meus objetos. A gente tem feito projetos em várias cidades do Brasil, algumas coisas no Rio, tem um projeto no Maranhão, um projeto em Belém do Pará. Cada vez é uma experiência diferente, que tem muito a ver com a localidade, com questões muito particulares de cada cidade. Eu sempre sonhei em fazer um projeto no Aterro do Flamengo, que eu acho um lugar maravilhoso, né? Que tem poucas interferências, então seria um projeto público, né? Em harmonia com todo o projeto do Burle Marx, aquele lugar meio romântico, né? Que você chega no Rio e desce do aeroporto, depois passa de carro para a Zona Sul. Fazer um projeto lá seria um grande sonho meu. Obrigado. 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 Obrigado.